Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Se não se inscreveu no meu canal, por gentileza, se inscreva. Eu estou aqui na Suécia, num supermercado, e vou gravar aqui para vocês os enlatados que eles aqui enlatam. Olha só, tem cada coisa aqui diferente. Olha só isso, olha o milho. Olha só o extrato de tomate. Olha aí, R$ 9,95 o extrato de tomate. Olha aqui, quanta coisa diferente. Picles, 21 coroas. Tem umas coisas aqui. Olha só isso aqui. R$ 29,95. Já isso aqui é R$ 27,95. Olha isso aqui. Olha só, azeitona. R$ 27,95 coroa. Tudo coroa. O que eu achei interessante aqui, é os tipos de feijão. Olha só isso. Olha isso aqui. Você só coloca na panela, oito coroas em R$ 95,95. Ó, branco também, ó. Onze coroas em R$ 95,95. Esse outro, onze coroas em R$ 95,95. Em caixinhas também. Olha aqui. Umas coisas bem diferentes que tem aqui. Chia. Trinta e dois coroas. Trinta e dois coroas. E cota. Bem, termina aqui então. Aqui o arroz. Termino o meu vídeo. Trinta e dois coroas em R$ 95,95. Termino o meu vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.